Bom pessoal, boa tarde! Sou o Dionei, chefe da equipe dos Bombeiros Lontários de Aragua do Sul Hoje aqui eu venho convidar vocês para quem quiser ter o maior entendimento sobre uma brigada de incêndio O Bombeiro de Aragua do Sul está oferecendo um curso Tem um valorzinho simbólico, né? Nesse valorzinho está incluído café da manhã, a café, alimentação completa ali É para o dia 25 do 6 agora, um curso de brigada Então você que tem empresa, quer treinar o seu funcionário Ou você que é de casa, quer ter o conhecimento como funciona uma brigada Esse curso está aberto, hoje é o último dia da inscrição Ele acontece dia 25 das 13 às 17 horas Para entrar em contato, para se inscrever no curso é no 2106-1025 2106-1025 É isso aí pessoal, boa tarde!